Inclusive, ontem, velho, guerreiros vocês, hein, eu tava vendo, velho, maldado na cota, né? Foi, mas, porra, velho, que ideia foi da... É o que eu falei, mano, né, o goat, o little baby goat e o pequeno goatzito baby boy. Mano, eu... Os dois tão demais, velho. Eu vou falar que, tipo assim, ontem eu parei, a gente tava em várias reflexões, né, na madrugada, tal, pá, mas, velho, aqui entre todos nós, velho, lúcidos, eu acho que é meio que free Brasil, saca, velho? No sentido de ter perdido pro 9z? No sentido, velho, desses cinco últimos anos ter sido uma desgraça, velho. E não pega nada? Cara, ó, o CS, ele nada mais é do que um monte de cara igual jogando tudo do mesmo jeito. E o que vai fazer a diferença é esses caras que aparecem, tá ligado, velho? A nave, ela é um lixo sem o simple. A Vitality sem o Zayu é tipo um foguete sem motor, sem propulsor, pô, você pode jogar num lixão, tá ligado? Não tem nem o que fazer, aquele time lá, pô, é um time horroroso. A G2 sem o Nico... Eu digo. Porra, velho, a G2 com o Nico já era um time ruim e tiltado, tá ligado? Com o Monezy agora e com o JKS, o bagulho vai ficando... Onde eu quero chegar, velho? Nesses últimos cinco anos, a gente dificilmente... Aqui acabou. 25 a 23. Não é que a gente tente jogador ruim, tá ligado, velho? É que tipo assim, quem tava assistindo o jogo de ontem? Eu, o BT e mais uma galera aí, não sei se vocês estavam. O jogo acabou. O jogo tava 13 a 11 pros caras. O jogo já tinha ido de base. Não tem planos na sequência, né? Já tinha gente querendo ir embora e falando, caralho, eu perdi meu dia inteiro. O round não era pra ser nosso. O round era deles. Insane tava a 1x3. O cameraman americano nem colocou no Insane. Ele mata um, ele mata dois, ele mata três, o jogo fica 13 a 12. Já sentiu aquela sensação de que vocês... De repente é 13 a 13, 14 a 13, 15 a 13 e o jogo acabou. E aí, velho, o campeonato é MLG Columbus. O jogo tá 15 a 9 pros caras e acabou. E o Coltzeira faz um Jumping Double for Cold. E o campeonato é não sei outro. E o Simple faz não sei o quê. E o campeonato é não sei o quê lá e outros... Tipo assim, a gente tá há cinco anos sem ter isso daí, entendeu? Pode crer. E os outros times, se você for ver, Tigrão, dificilmente um time ganha um campeonato ou uma série de campeonatos sem ter isso com uma certa regularidade, tá ligado? Quantos milagres o Simple faz num campeonato? Quantos milagres um Zayu faz, tá ligado? Ontem, não mudou nada. O jogo do Henrique é bom pra caramba. O jogo lá do Exit é bom pra caramba. O jogo do Turta é bom pra caramba. Mas o BRNZ e o Insani, eles fazem uns milagres que mudam a história do jogo, velho. Tem que ter o gol tizito. Tem que ter. Sabe certo, meu rei? Tem que ter. Então, é meio que um free, tá ligado, velho? Quem ganhou esse touch hoje? O Brasil, o Brasil. Vocês acompanharam, vocês sabem da história. A gente foi ser campeão do mundo quando começou a aparecer uns rounds desse do Fênix, velho, tá ligado? O round desse do NAC, do EL, do Kogu. Não é isso? Do Tom. Tem esses rounds? Não dá, velho. Não dá. O MIBR, ele é um time muito melhor do que ele era antes? Ou o MIBR, hoje, é um time que ganha rounds decisivos? Eu acho que ganha rounds decisivos. Então. Então.